E autoriza o árbitro. Bola em jogo começa aqui na Ilha do Retiro, no Recife. Sequência da décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Esporte e Oeste. Liger. Passe pro Lelê, domina lá na frente. É boa a chegada, Marcos Paraná de longe. O chute à defesa do Magrão. Arriscou. Lançamento na área do Oeste, Camilo tá lá dentro. Domina, tá de costas pra marcação, ajeitou. Fora da área pro Lucas Lima. Uma pancada, a bola passou perigosamente ali, chute cruzado. Arrancando aplausos do torcedor do esporte. Sentiu ali o cotovelo esquerdo do goleiro Fernando Leal, você vê de novo o lance. Vamos ao banco de reservas do Oeste. As opções do Edson só. Pelo meio, a jogada agora é com o João Denone. Tentativa é boa, a jogada lá na frente. A chance agora do Bruno Nunes, que pé esquerdo virou e bateu pra fora. Até ajeitar o corpo, até arrumar a bola pra fazer bem o domínio e bater pro gol. Levou um tempo. E aí bateu de pé esquerdo, a bola passou à esquerda do gol do Magrão. Na área, a bola sobrou pro Camilo, a chance, Fernando Leal! Nessa defesa do Oeste, falhou, hein? Vacilou, deram espaço ali pro Camilo, que apareceu livre dentro da área. E de pé esquerdo ele chutou em cima do goleiro Fernando Leal. Já havia um impedimento ali. O árbitro marcou, o esporte cobrou rapidamente. Marcos Aurelio pro Lucas Lima. Enganou bem a marcação do Liger. Vai pintar o gol! Gol! O do esporte! Pra alegria do torcedor do esporte aqui na Ilha do Retiro, Lucas Lima! Um toque, um drible no Fernandes. Na saída do Fernando Leal, o chute rasteiro preciso em cima do Liger. A jogada foi em cima do zagueiro. O goleiro saiu pra fechar o ângulo, mas ele bateu bem no canto esquerdo do gol do Fernando Leal pra fazer o primeiro do jogo. O primeiro gol do esporte na Ilha. Camilo, pro Marcos Aurelio. Aí a jogada é perigosa. Bola venenosa ali pra dentro da área. O Dezinho tira. O rebote é do esporte com o Lucas Lima. Balãozinho pra área. Bola ajeitada com o peito. Top! Gol! Do esporte! 38 minutos do primeiro tempo. Segundo gol! Do rubro negro pernambucano aqui na Ilha do Retiro. Tobi, Tobi. Num cruzamento, depois de um cruzamento venenoso do Marcos Aurelio. A defesa tirou. O balão do Lucas Lima pra dentro da área. Bola ajeitada pelo Camilo. Mais uma vez aí a jogada. Ajeitada com o peito. Tobi chegou de pé direito. O soltou a bomba. O Fernando ainda tentou a defesa. Mas a bola entrou. E Tobi comemora muito o segundo do esporte. E aí crescendo a competição. Bola do Riccieli. Tentativa de jogada ali pelo meio. Tirou o Denoni. Ainda o esporte com o Camilo. Lucas Lima na tabela. Camilo! Sport TV é o canal campeão! Que foi por onde ele descolou aí o gol. O primeiro gol do esporte. Sandrinho. Contra o Fernandes. Levou o Sandrinho. Encarou o toque do Felipe Azevedo pro Sandrinho. A chance! E manda pra longe. Com uma tabela. Toque do Felipe Azevedo. E o Sandrinho mandou nas nuvens. Campeonato Brasileiro. Riccieli pro Camilo. Vem de trás. A posição é boa. Camilo. Chegou na área. Camilo bateu. Fernando Leal. Lamenta muito o jogador do esporte. Camilo teve a chance de fazer o terceiro gol. Veja mais uma vez o toque do Riccieli pro Camilo. Em velocidade. Aos 11 minutos. Nem foi o Fernando Leal pra fazer justiça. Foi o jogador, o zagueiro que chegou travando. Marcelo Cordeiro. Patrick. Lucas Lima com Marcos Aurélio de calcanhar. O passe agora foi bom. Roger. Dentro da área. Balança o corpo. Na frente da marcação. Chute rasteiro. Pegou o Fernando Leal. Emerson fez ali o pivô. Bruno Nunes. Abertura de jogo aqui pro Pablo. Cruzamento. Bola forte. Chega lá do outro lado pro Lele. Ainda o Oeste. Quer descolar pelo menos um gol aqui na ilha. Bateu em cima do toque. Voltou bastante. A bola foi pra fora. Voltou boa ali pra finalização. O chute pra fora. Olha a bola saindo. É lateral. Impressionante. Vai terminar o jogo. Apita o árbitro. Termina aqui na ilha do Retiro. Décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.